Muito boa tarde, mais uma vez, quinta edição da Tertúlia ao Ataque. Neste dia vamos ter apenas os comentadores residentes, Ricardo Monteiro da Silva, do Boa Vista, o João Paulo do Leixões e o Ricardo Silva do Vitória, Vitória do Sport Club, ou Vitória de Guimarães. Dizer que, obviamente, foi o nosso intuito também ter aqui um convidado esta semana. Chegou a estar apresado, aliás, como nós temos aqui uma dinâmica no programa, dois de nós tínhamos convidado pessoas diferentes e, para não melindrar ninguém, decidimos, então, que hoje fazíamos só nós e, para a semana, voltamos aos convidados. Dizer também que, ainda hoje, alguém me abordava a dizer que era importante dar voz aos clubes, é o que nós fazemos exatamente aqui neste espaço. Por isso é que já tivemos aqui gente do Bolonenses Clube, também do Desportivo das Aves, precisamente, também do Salgueiros e vamos continuar a fazê-lo ao longo das próximas semanas. No entanto, hoje decidimos avançar apenas com o painel residente. Boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ora bem, ouvimos toda a gente muito bem, que é importante, e, portanto, vamos avançar para um tema que ganhou bastante dimensão nas últimas horas, na noite de ontem, madrugada já, e que, obviamente, hoje tem sido muito falada. Por exemplo, estava no Jornal Record, a divulgação de uns áudios alegadamente em que se ouve Estrela Costa, a diretora da SAD do Desportivo das Aves, em conversa, também alegadamente, com o dono da SAD Aves, que é chamado como NIC, muita gente o conhece assim, e depois uma conversa também, volto a dizer, alegadamente, com um advogado, supostamente, que eu vou colocar no ar. Nós fizemos aqui um teste antes. Ops, quem não conseguir ouvir na perfeição, são cerca de seis minutos, eu depois colocarei no final desta conversa aqui o link para este áudio, que me parece absolutamente importante. Vai de encontro a muitas coisas que temos debatido aqui, e já vamos discutir, obviamente, a onda que se criou, se é verdade, se é fake, se é manipulado, se não é, qual é a intenção. Então, já lá vamos, vou colocar o áudio no ar, peço a quem não chegue em casa que acompanhe este áudio, e já voltamos aqui à conversa com os nossos comentadores para analisar este tema que está a abalar o futebol português. Eu não vou ficar mal. Eu vou desligar o telefone. Eu vou ligar o presidente do SAD. Eu vou contar tudo aquilo que eu sei. Tudo. Tudo aquilo que eu sei. Tu não penses que vais fazer o que queres. Não penses. Não, não penses. Não penses. Nem que não penses. Foi mal demais aquilo que tu me fizeste. Usaste-me de uma forma baixa. Usaste o meu trabalho de uma forma baixa. Usaste-me. Fizeste-me roubar o meu treinador. Olha, quem me deu a mão, quem me ajudou, e agora estás aí com as tuas balcatruas, com as tuas vigaritas. Quando tinhas prometido que se eu te ajudasse, tu não ias fazer as leiras. Três jogos que tu vendestes. Três jogos que tu vendestes. Três jogos que tu apostastes. Três jogos que fizestes a minha equipe a perder. Sabes o que é isso? Sabes o que é isso? Sabes o que é isso? Isso não é lealdade com quem te foi fiel. Tu és um filho da puta. És um filho da puta. É aquilo que tu és. Sabes o que é isso? Estás a fazer? É mal demais. Mal demais. Ninguém faz aquilo que tu fazes. Ninguém faz. Eu não sou um bicho. Eu não sou um bicho, Nick. Eu fiz tanto mal. Bicho. Eu mereço isso. Eu mereço isso. Pergunto. Eu mereço. Eu mereço. Tu não estás a defender nada. Cala-te. 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 Ou vais-te para a casa aí amanhã. Deixas de divisão na hora que eu quiser. É isso que tu queres. Não, não é falas. Vai ficar comigo ao telefone. Doutor, o Nick vai fazer as neiras. Ele amanhã vai escriturar parte da sociedade. Parte da sociedade. Parte da Galáxia e Bolívar. Vai escriturar o que é que é isso? Não sei. Vai vender parte da Galáxia e Bolívar. Vai meter outro sócio que está cá. Eu li umas mensagens. Eu li umas mensagens em Paris e depois pedi a um dos jogadores para traduzir. E apercebi-me que era isso. Percebe? Eu até tenho as mensagens no telefone de uma amiga minha que foi que nós tiramos fora. Pedimos para traduzir. E ele foi para Lisboa hoje. Eu tinha que dizer que ele agora ligou para dizer que amanhã às 9 horas tem que ir tratar de um dos afongos. Pronto, é isso. É aquilo que dizia lá nas minhas... Ele já falou com o presidente Nick? Não, não. Com o presidente. O que é que eu vou dizer ao presidente Armando? O que é que eu vou dizer? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Ele vai... Jó. Jó, doutor. 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 Se ele faz as coisas também dessa forma, eu também não posso fazer nada, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu ainda agora me passei com ele e estava lhe a dizer, ele está a estragar o meu trabalho, o trabalho do Inácio, ele está a estragar. Eu acho que o essencial é falar, eu não vou dizer nada ao Armando, porque sinto-me já num completo interesse de estar aqui a falar da sua sábia e não vou estar agora a dar informação ao público, mas acho que eu tenho que lhe dizer, eu já o sei, eu acho que é uma estrela, alguém tem que lhe dizer o que vai acontecer. Não, quer dizer, ele vai ter as contas a um sócio, isso não é legal, mas é completamente elegante para o Armando. Eu só não consigo entender, é assim, ele está, como está perfeitamente, apertando o dinheiro e anda aí a vender tudo, não é? E o que ele está a fazer é vender, a parcelar, ele está a parcelar o clube, ele está a vender o clube às parcelas. Não, não, o clube é a sociedade, não é o clube. Mas o clube é o que ele fala. O que ele fala, o senhor, isto é muito simples. Isto é muito simples, infelizmente, para chegar a um ponto em que torna a minha situação um bocado insustentável, por causa da realidade que eu tenho feito duas coisas, já teria que ter acontecido. Mas isto é muito simples, o clube, certamente resulta que o Armando já deve estar munido de informação que o advogado constitui, que constituiu a Sábia e fez o Corpo Asocial, parece que fica a acontecer ele avançar imediatamente com o encumprimento contratual. Ele sabendo que depois de mandar uma casa que a reação do presidente Nick é a meter outros investidores sem falar com ele, aposto que ele vai fazer isso. Era o que eu faria, era o que eu faria, digo ele. Doutor, eu tenho que saber isso rápido. Ele vai infundar aquele clube todo sozinho. Mas, ou seja, eu podia, senão eu vou ter que saber, eu não posso. Eu queria que a pessoa vá falar com o Armando. Eu vou falar com o presidente Armando, ele vai achar que eu sou louca, doutor. Ele vai achar que eu sou louca. Então vou encomendar nove às oito e um quarto para dizer que o presidente Nick vai vender parte, e anda aí a vender parte, e anda lá, e anda a dar... Acho que ficaria muito bem na fotografia com o presidente Armando e na sua posição. Não sei, não sei. Não faço ideia, de que é uma situação com a pena louca. Nós temos aqui uma situação, nós temos aqui uma situação. Ora, muito bem, meus senhores, termina aqui o áudio, ou pelo menos a parte que foi divulgada. Obviamente, e agradecer a todos os que já estão a participar, que levantam aqui questões legítimas, nomeadamente sobre a possível manipulação ou não deste áudio. Eu já tomei a minha posição hoje sobre o assunto, já escrevi sobre isto numa crónica que assino semanalmente. Para mim, é muito claro. A ser verdade, que se investigue e se faça a prova o mais rápido possível, para prender gente o mais rápido possível, e correr gente do futebol português o mais rápido possível, que não interessa, a ser mentira, tenha sido manipulado, truncado, se tiver um objetivo que não é claro e que é prejudicar alguém, e que no fundo prejudica a imagem do clube, também que se apure quem o fez e porquê, e que também se puna. Ricardo Silva, do Vitória, começo por ti, até porque tu conheces muita gente nessa zona também, em Vila das Aves, a vencer, já que tivemos, de resto, o representante da Força da Aves, que na altura manifestou grande tristeza pelo nome do clube, ser arrastado às vezes para estas questões todas. O que é que te parece ao ouvir isto? Ficamos todos um pouco chocados. Qual é a tua opinião? Boa tarde a todos, mais uma vez. Isto é chocante ouvir isto, portanto, a primeira relação que se tira daqui é quem é esta gente? Que tipo de gente é esta? Que numa conversa telefónica, suposta, não é? Porque a gente, e já vi aí um comentário, não sei, o Nick é a única pessoa que não fala. Que é estranho também, mas... É estranho. Quem é esta gente que diz, tu deixes de divisão quando eu quiser? Que poder tem esta gente no futebol português? Que ninguém sabe quem é. Eu tenho que admitir o meu desconhecimento acerca da senhora. Sei que, efetivamente, a diretora da SAD era uma senhora, mas não sabia quem era. Como é que esta gente tem este poder, o poder de acabar com um clube? Porque isto, para a imagem do clube, é dantesco, não é? A imagem do Desportivo das Abes é que está em causa aqui. Portanto, e o mais engraçado é que é quase toda... Ou melhor, ninguém conhece estas pessoas e falam em nome do Desportivo das Abes, como poderiam falar em nome de outro clube qualquer, até do meu Vitória. O grave é isto, é quem é esta gente, o que é que ia andar aqui a fazer e que poder é este que esta gente tem? Isto é quase inacreditável ouvir isto, isto é vergonhoso e tem que se investigar e tem que se tirar este lixo que graça ao futebol português e que está, infelizmente, em quase todos os clubes ou em todos, por exemplo. É verdade dizer apenas que isto é um áudio já com alguns meses porque é referido a Augusto Inácio como sendo ainda o treinador e depois podemos também... Ainda era o treinador o Augusto Inácio. E deixem-me só dizer, Ricardo, três jogos que são aqui falados que foram vendidos ou dados ou possíveis. O que acontece aqui, estes áudios especificamente, para quem está no meio do futebol, já tinham sido falados como que existiam e já tinham corrido informações sobre este género. Agora foram tornados públicos e depois há aqui várias versões que é esta senhora, alegadamente, que está no áudio, Estrela Costa, que está a tentar entrar-se para salvar a pele e colocar o investidor em maus lençóis. Tem que se perceber que nos últimos meses e meio tudo o que se relaciona com este caso do Desportivo das Aves tem sido mau demais. Foi os tais pagamentos por MBOE para forçar os jogadores a assinar isto e aquilo, foi os salários em atraso, foi a demissão desta senhora como diretora da SAB que, afinal, não foi bem verdade, foi apenas uma estratégia. Portanto, há aqui muita situação e nós temos, neste programa, assumido este papel de defesa do futebol português e da verdade do futebol português e, obviamente, vamos fazer aqui o nosso papel de, usando as palavras do outro, de investigue-se. Não é assim, João Paulo? Boa tarde a todos. Depois de ouvir um áudio destes, leva-me a crer que o futebol português está um bocado perdido e muito se deve à Liga e à Federação por nunca querem saber muito bem como é que estas chates são constituídas, a proveniência do dinheiro e depois aparecem estes episódios. Sendo verdade este áudio, estas gravações, a nossa justiça tem que ser muito rápida novamente. Muito rápida novamente. Porque esta senhora, não sei quem é... Oh, João Paulo, isto não foi verdade também, não é? Porque tem que ser... Sim, sim, é isso que é o problema. Esta senhora, eu, por acaso, conheço o nome dela, que ela foi casada ou companheira de uma pessoa amiga minha, que o Rui Sacramento é quem eu mandou um abraço e que separou-se há pouco tempo dela. E as informações que eu tenho sobre isto, pá, é que é grave demais, não é? E muito mal é o desporto em Portugal, quando um dirigente que tem responsabilidades sociais sabe disto e não acusa. Isto é que é grave. E eu, como dirigente, se souber que o meu clube faz uma situação dessas, por muito que me custe, eu tenho que ir com a cumprir algo ali. Nós estamos a falar em três jogos. E será que ela não sabia que estes três jogos iam ser vendidos? Se é que foram, não é? Lá está. Se é que foram. Olha, pá, a mim custa muito crer que o treinador da altura não soubesse que o jogo era vendido. É que eu montei aqui para o treinador. Como é que ele faz para perder? E eu não consigo dizer atletas. Como é que se faz para perder, pá? Por muito que alguém me ensina. Não é? Portanto, isto aqui é mais uma novela do futebol português. Salada à portuguesa, que eu estou me dizendo. Para não ser salada russa, é caldeirada. É uma salada portuguesa. Vamos aguardar. Vamos ver o Ricardo Monteiro da Silva também, que conhece muita gente daquela zona. E, aliás, deixem-me aqui dizer que é justo. O Desportivo das Aves sempre foi conhecido pelos bons dirigentes, a boa governança, o orgulho que tinham em deixar as contas sempre limpinhas. Um clube de gente boa, de trabalho, que cresceu do zero até à Primeira Liga, assente nessa capacidade e nessa humildade. E é muito triste ver o clube ligado a isto, sendo que o clube, obviamente, não tem nada a ver, apesar do presidente Armando Silva ter sido citado aqui algumas vezes neste áudio. Ricardo Monteiro da Silva, a tua opinião? Boa tarde, Rémo, boa tarde, aos meus colegas. Oh, Rémo, depois de ouvir este áudio, antes de mais, eu queria dizer, vou falar sempre no alegadamento, não é? Claro, evidente. foi não me estar sempre repetindo alegadamente, vou-vos alegadamente no início e depois volto a dizer alegadamente no fim. Há aqui situações que me saltam assim à primeira vista. Uma delas é falar-se do presidente do Chaves. Não percebo o porquê que aparece aqui o presidente do Chaves. Não percebi, vou ligar ao presidente do Chaves, mas fica no ar. Outra das questões é aquilo que temos falado, ou que já foi dito, aí, que é ouvirem-se os áudios todos e não se ouvir o áudio do Nick. Do Nick? O presidente do... É o dono da SAD. O dono da SAD. O dono da SAD. Depois temos... Ela dizia que roubaste uma treinadora, tens três jogos em que apostaste, que fizeste tudo perder e depois fala no Inácio. Nós estamos a falar do Inácio e estamos a falar em outubro de 2019. Porquê que estes áudios só agora é que chegam aqui? Será que já foi entregue à judiciária nessa altura? Será que esta senhora teve algum cuidado de ir à judiciária na altura e agora, porque isto teve algum desenvolvimento ou está-se a sentir pressionada e é que os põe cá para fora? Eu não estou a dizer que isto que é verdade ou que é mentira. São questões que são levadas. É uma leitura. Porque eu, no lugar desta senhora, e eu antes de pôr os áudios cá fora, diria que os entregar às autoridades competentes. E quando os entregar às autoridades competentes, não podia falar mais no assunto porque teoricamente iria estar em segredo de justiça. Portanto, eu já nem sei se duvido, se me acredito. Agora, que isto que é tudo muito, muito esquisito é. Esta senhora, Estrela Costa, eu não a conheço, não sei se ela é das aves, sem dizer, sequer do município de Santo Tirso, mas ela, vejo-a chocada, muito chocada, e depois vejo-a falar com o advogado e quase como a fazer o ataque pessoal, como se aquilo fosse uma luta dela, uma guerra dela e não do clube. E se as pessoas ouvirem com atenção a conversa dela com o advogado, quando se fala no presidente do clube, eu acho que há ali uma guerra mais pessoal, quase como um picar para se conseguir que se seja feita alguma coisa. Mas, é como eu digo, alegadamente, vamos ver, provavelmente isto não vai dar em nada, não dar em nada, mais que não, porque nós tivemos acesso aos áudios, os áudios estão públicos, a nossa própria, a judiciária, as nossas próprias autoridades têm que pegar nisto e investigar. É o investigo-se, como dizes, é o investigo-se. Atenção, esta mensagem do Marco Costa, que também é adepto do Despertorio da Zaf, pelo que percebo, a estrela na altura não estava cá, o pessoal a querer se safar, ela veio para todos os sócios, força à vência, ela é culpada de tudo o que se passa, toda a gente sabe o que fez para gerar violência, etc. Portanto, há uma questão que também me saltou o ouvido, não à vista, neste áudio, que é o facto dela dizer, fizeste-me roubar o meu treinador, ou roubar, portanto, há aqui uma assunção, a ser verdade, lá estamos nós outra vez, de que também participou aqui em alguma coisa, e não só, o ex-alto, que é que se chama o Nico, há aqui gente a pergunta a quem não é o Nico, é o... o ex-alto do ano passado, pela... obviamente... a imprensa não pegou nisto, o recorde pegou, pelo menos... o recorde vi, é evidente, que talvez poderia ter mais escreves chamadas acusatórias, importantes ao que já passaram muitos meses, que me disse o Ricardo Monteiro da Silva, isto agora foi tornado porque tem mais de um milhar de partilhas do que eu ouvi, se a polícia judiciária não tinha conhecimento, já passou a ter, e acho que há mecanismos para rapidamente se perceber se é manipulado, se é verdade, qual é a intenção, e nomeadamente chamar as pessoas que estão aqui citadas a dizer alguma coisa, não? Mas também há aqui uma situação que convém falar, ela não é como... estão a ouvir? Sim, sim, eu perdi um bocado o rémulo, não ouvi grande parte do rémulo disso por... Ela, na altura, está a falar com o advogado, está a falar já numa venda das participações, já sabe. A ser verdade, a ser verdade, será que esse senhor, o Nick, não se está a querer já afastar para não haver problemas na parte pessoal dele? Será que não vai ser o desportivo das agos se se provar que isto existe, a ser o principal culpado, culpado, que não é culpado, não é? Isto também convém as pessoas também... Eu gostava de perceber o porquê da tanta pressa a dizer-lhe que ela ia vender as ações. É, uma preocupação dela é muito grande, quase. É muito grande, não é? Não sei se ela faz se não está no desportivo das agos ou a data que ela saiu, mas uma pessoa quando é idónea, quando acontece isto, bate a porta e entrega nas autoridades. Eu falo por mim, era o que eu faria, mas isso sou eu. Agora, é um bocado estranho, é um lado e um bocado estranho. Ricardo Monteiro da Silva, estavas a falar que te causou estranheza também, Ricardo Monteiro da Silva, a questão dela insistir tanto no parcelamento da SAD, não é? Sim, sim. É o que eu estava a dizer. Eu acho que ali que isto neste momento estará mais numa guerra pessoal do que propriamente noutras situações, portanto, porque, repara, ela na conversa com o advogado, ela é, como é que eu ia dizer, muito dura e quase que quer obrigar o advogado a que faça alguma coisa porque ela é que vai ficar mal. Quer dizer, portanto, eu acho esquisito, não sei com que intuito é que ela lançou isto cá para fora agora, porque teoricamente e pelo que eu me apercebi e alegadamente foi pelo perfil dela que estas gravações saíram. Eu não conheço a senhora, Estrela Costa, não sei se ela, pelo que dizia, já saiu do clube. Porquê agora? Estava tão preocupada com o clube e na altura não faz nada? está mais preocupada em que ele vai vender as ações? Vai tirar... Mas qual é o problema? Se a SAD ou se o clube tiver 50% mais um ou 50% mais um voto na SAD, os outros 50% menos um voto tanto faz estar num indivíduo só como estar em 10 ou 20 sociedades. Portanto, não vejo por aqui problema de estar a parcelar a cota dele. Ele apenas está a vender as ações dele e quando tem isso o clube poderia ter um direito de preferência ou não. Eu não conheço como é que está feito o negócio do Aves com a SAD. Portanto, não vejo aqui grande problema porque ela está preocupada, está a desmembrar, está a desparcelar, quer dizer, mas não percebo. Ricardo, força, força, João Paulo, deixa, deixa. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa que é assim. A senhora Estrela Costa, pelas informações que fui tirando hoje durante o dia com empresários amigos meus e pessoas ligadas ao mundo do futebol, ela é que lidava diretamente com toda a estrutura profissional do Aves. Portanto, ela contratava, ela tinha carta branca do senhor Nica, acho que é esse o nome do indivíduo, para fazer tudo. E a mim consta muito que quando alguém tem carta branca para brincar com o dinheiro dos outros, que não soubesse das jogadas todas que existiam no bastidoras, se é que existem, não é? E se calhar, quando às vezes nos tiram o tapete porque estas pessoas andam no futebol, não é para gostar do futebol, não é para gostar do desperdício de Aves, andam no futebol para eles ganharem dinheiro. E se calhar, alguém lhe disse, opa, olha que ela vai ganhar dinheiro para fora, tu não estás a ganhar nenhum. E ela então, que é o normal, desangre-lhe as comadres, descobrem-se as verdades, não é? Já dizem os amigos. João Paulo, e há aqui outra questão, tu agora tocaste num assunto que eu desconhecia, mas pelo que tu dizes e a fazer fé, nunca te disseram a ti, não é nas tuas palavras, porque apenas sei o que eu visto, garantiram. Se é ela que tem carta branca para gerir todo o futebol profissional, se é ela que contrata, faz, desfaz, como é que é possível o alunico, ou o dono da SAD, poder vender três jogos, sem ela saber, como é que se vende três jogos, ou sem o treinador saber, porque ela, a página está na sala diz, roubaste o meu treinador, o meu treinador, é ela que manda, mas roubaste o meu treinador, como é que ela vai, como é que o alunico da SAD vai roubar o treinador, quer dizer, eu acho que é difícil, eu percebo o Ricardo, eu percebo o Ricardo, deixa-me só, deixa-me só ouvir aqui o Ricardo Silva, que ele já está há muito tempo fora, já voltamos, Ricardo, força. Ela disse, fizeste-me roubar o meu treinador, fizeste-me roubar, portanto, aqui há participação em algo, certo? E isso é o que é o mesmo importante, aqui há duas coisas muito importantes, é se isto é efetivamente verdade, aqui há participação em algo ilícito, e ela admitiu aí. E depois, a outra coisa é, esta senhora, que eu, as informações que eu tenho dela, é que só criou problemas no desportivo das Aves, ela descaracterizou completamente o clube, é através desta senhora, que, claro, que o Força Abense tem 20 anos ao serviço a apoiar o seu clube, teve vários problemas com ela, com a SAD, e tiveram mesmo, portanto, e foram várias vezes agredidos, digamos que gratuitamente, e que muitas vezes diziam, como é que é possível isto acontecer, parece que é de propósito. Portanto, nós aqui podemos pôr tudo em causa, tudo em causa. E essa senhora tem uma coisa que é inerente a ela e que ninguém vai tirar. Ela não faz falta nenhuma aqui ao futebol, meu Deus do céu. O que ela conseguiu fazer de um clube de modo esportivo das Aves, que como disseste muito bem, Rémulo, orgulhava-se de ter sempre as suas contas em dia, foi um clube que eu tive o prazer de representar e que se orgulhava de cada presidente que saía, tinha que deixar as contas a zero. E agora, um clube desta dimensão e com este, digamos, com este espírito, qual é o direito de alguém que vem de não sei a onde e descaracterizar isto tudo? Esta gente tem mesmo que sair da bola, mas urgentemente. E está na altura ideal para isso acontecer. João Paulo, queres dizer qualquer coisa e depois o Ricardo também. Deixa o João Paulo. O que eu queria referir é, se nós formos analisar bem os problemas que existem todas achados a nível nacional, todas elas o dinheiro provém de um sítio só, que é da China. E seria do bom tom quer a Liga, quer a Federação Bruguesa de Futebol começarem a tomar conta e a tentar perceber de onde é que é proveniente esse dinheiro. Eu só consigo entender que alguém queira vender três jogos para ganhar dinheiro com eles. nada mais. Então, acho que Portugal está a ser um país muito fácil do mercado asiático adquirir clubes, adquirir clubes, pôr nas bolsas de apostas estrangeiras, venderem jogos, que é o que dizem, não sou eu que ligo, é o que diz a imprensa, não sou eu que falo. E isto, a Federação e a Liga mantêm-se empabado e sereno e deixam a posição andar. Eu não ouvi um único comentário quer do seu Fernando Gomes quer do seu Pedro Proença, acerca disto, nem do Abos, nem do Fátima, de lado nenhum. O Cobo da Piedade também acho que já está com alguns problemas de onde é que é o investidor da China. Acho que começa a ser já um bocado, o modo em China já não chega. Já estou forte. Ricardo Monteiro da Silva, força. Eu volto alegadamente para dizer ao João Paulo, o dinheiro vem da China, porque a China, todos nós sabemos que são pessoas que têm tendência de jogo, são pessoas que são viciadas, o jogo, grande parte deles, mas Macau é o que é graças ao jogo. Sim, sim. Quer dizer, e eles fizeram questão de ficar com aquilo para ter o monopólio do jogo ali. Portanto, estes resultados combinados, que se fala agora do Abos, que se falou na altura, até que penso que já há até sentenças do... Mas isto são tudo situações que têm que ser mexidas, têm que ser faladas agora. Odesta senhora, eu volto a dizer alegadamente, mas esta senhora, como é que ela está à frente de uma SAD? Também convide as pessoas pensarem um bocado nisto. Ela praticou desporto, ela é formada em gestão desportiva, é economista. Como é que ela aparece não quer dizer, ela era a presidente da SAD? Não, a diretora-geral era quem era. Era a diretora-geral, pronto. Sim, pronto. Então, quer dizer, como é que se entrega a uma pessoa para ser diretora-geral de um clube de futebol profissional? O conhecimento é que ela tem para isso. E depois há outra questão que é assim, ela se tem negócios de tudo, ela se passa, se todos os negócios passam por ela, será que também não... É como se dizia, as relações com madres, não é? Alegadamente. Alegadamente. Dizer que o caso do Cobo da Piedade não era bem a questão dos chineses, está aqui alguém a corrigir, mas eu posso então acrescentar na questão dos chineses o Atlético do Portugal, um histórico do futebol português que teve que ir para a última divisão distrital depois de investimento chinês. João Paulo, tinhas pedido a palavra primeiro e a seguir a Ricardo. E eu pedi primeiro. Eu ia dizer, Ricardo, já aconteceu comigo, já me procuraram para até ver se aconteceu algum com o Hugo, que quiser ser comprado. E eu pus-me logo a parte disso, que eu ia negociar das estrangeiras e eu não gosto muito. E o conhecimento que eu tenho é que quem intermedia os negócios do mercado asiático na aquisição dos clubes, normalmente, além da comissão que quer da venda, quer continuar ligado nem se assado ou como diretor-geral ou como ministrador para continuarem até obter lucros. Isso é que é importante, é por isso que eu digo que a formação em Portugal é extremamente necessária, é necessário nós termos dirigentes esportivos com formação, ser a federação a dar, ser a liga a dar, conforme faz os árbitros e conforme fazem os treinadores. E eu não tenho problemas, mas eu sou dirigente de boa formação e estou à espera que abra um curso para tirar o curso sem problema nenhum. E acho que devia ser obrigatório, conforme aos treinadores e os árbitros, os de tudo tinha que ter curso. Agora, não chegam aqui, pegam num clube, destroem-no, vão embora e vão destruir outro. É o que eu acho que está a acontecer aqui. Ricardo Silva. Muito rápido, peraí, é muito rápido que dá-nos para só o Ricardo. Não, não, não. Não, Ricardo, muito rápido, deixa-me só... Não, sério, só queria acabar no que o João Paulo está a dizer. O João Paulo, eu ainda há tempos aqui falei, e o Renan deve-se ter lembrado e o Ricardo também. Nem sei se foi aqui, isso ainda foi no tempo da rádio. Que é engraçado, como é que num clube de futebol tu tens de ter um curso para ser treinador, tens de ter um curso para ser fisioterapeuta, tens de ter um curso para tudo e tu pode dirigir-me qualquer gajo. Chega lá, compra uma parte das ações e faz aquilo que quer. Portanto, eu concordo perfeitamente com o que tu dizes. O curso de gestão de esportiva para esta gente. O Ricardo fala depois eu falo sobre isso. Ricardo, força. Eu não vou, utilizar o alegadamente, porque nós temos tanta experiência de futebol português que o alegadamente é isto é tudo verdade. Portanto, a mim não me custa nada acreditar nisto. E, mais uma vez, vai-se singularizar o problema. Quem vai sair prejudicado disto vai ser o desportivo das aves. Portanto, o futebol, o futebol e o dinheiro que tem vindo para o futebol pode ser chinês ou até pode ser de Timbuktu. O que é que nós sabemos do dinheiro que vem para o futebol? É sujo. E nós sabemos é sujo. Estás-te a rir aqui de Timbuktu? O que nós sabemos é que este dinheiro quase todo é sujo. E, se tivermos um campeonato sem valores, portanto, não há justiça nesse campeonato. E quem vai ser prejudicado disto vai ser o desportivo. E quem realmente provocou isto vai passar mais uma vez pelos pingos da chuva. Isso não pode acontecer. E isto também é bom que as pessoas saibam isto, que as pessoas se integrem no que se está a passar no futebol português. É bom que hajam programas desta natureza e que as pessoas possam dizer aquilo e não se fale sempre daquelas, dos pontapés de canto e os pontapés de baliza que ficaram por marcar o nosso clube. E é bom que as pessoas saibam e é importantíssimo que as pessoas analisem quem quer tomar conta do nosso clube. É fundamental. isso. Principalmente a partir de agora. Porque o futebol português vai ter que mudar agora. Tem mesmo que mudar. Agora, há muita equipa, há muito clube que vai desaparecer. E isso é mal. Ou bom. João Paulo, força. João Paulo, em relação ao que estávamos a falar, Ricardo, da formação, e não sei se é do teu conhecimento, os clubes profissionais hoje em dia têm que ter a sua formação certificada pela Federação Portuguesa de Futebol. em que requer diversos pontos, desde a coordenadora, a diretor-geral, existe uma imensidade de cargos e que a Federação exige que os clubes tenham para ser certificados. Mas a exigência da Federação deve ser fiscal também. Não é? A Federação deve fiscalizar e perceber quem é que está à frente de quê. a mim é-me pedido como dirigente para entregar o meu o registro criminal. Eu acho muito bem. Acho muito bem. É. É necessário entregar o meu registro criminal e tentar o fogalim. Ah, ok. Pensei que não era necessário. É necessário. Sim, sim, sim. Mas repara, a única exigência que me é feita a mim para ser dirigente dos leixões é ter o registro criminal. Nada mais. O resto eles não sabem se eu sou uma pessoa bem formada se eu sou mal formado sabem nada de mim sabem que eu tenho a ficha judicial está limpa. É o que eles querem saber. E a Federação é o apelo que eu deixo aqui a todos os clubes que lhes ouçam e a quem a Federação tem que formar. Não é só formar jogadores tem que formar dirigentes tem que formar diretor de treinadores tem que formar. O Jorge Ferreira tem vindo muito a falar no programa que tem também aqui da formação dos árbitros são milhões de euros e dados ao lixo e formação é zero e ninguém discute isso e depois aparecem estas estrelas no futebol que destroem uma equipa em meia dúzia de meses porque formação não existe enquanto não passar por aí não é porque tu tirares um curso no Ismael de gestão desportiva como um destino que tens a pequeninão para estar frente a um clube de futebol ok? Tem que ser mais além disso Sim, mas o que eu disse é que achava eu passo já o Ricardo muito rápido mas o que eu disse é que acho que devia ser uma premissa não quer dizer que depois que resolvas as problemas de outros que não vai resolver os treinadores com um curso os treinadores com um curso que não são tão bons como treinadores sem curso então não é o curso que lhes vai dar mais ou menos qualidade agora o que eu acho é que devia ser obrigatório porque eu posso deixa-me só também eu se comprar eu se pede dinheiro compro um clube e vou buscar um indigente qualquer ponho-o à frente da SAD para não ter problemas depois mesmo problemas até a nível de impostos e tudo mais tanto como é o indigente nunca vai ter problemas e eu faço aquilo que quero quando eu digo eu entendo o que tu dizes não é só mas era muito importante porque toda a gente tem que ter formação para aquilo que faz e os senhores não deixei-me só dizer agora para ouvirmos o Ricardo Silva que a Federação nos últimos três anos através da Portugal Football School e está aqui muita gente a falar nisto eu próprio fiz o curso da Federação tem tentado e tem aberto muitos cursos eu acho que passa muito mais pela certificação e obrigatoriedade da formação e de se analisar vários parâmetros em relação nomeadamente aos investidores nós tivemos aqui um convidado de excelência a falar sobre as chaves nós na altura já avisamos sobre a regulamentação da SAD que obrigatoriamente tem que mudar e ainda não estava isto do hábito tão complicado já estava mal e portanto aconselho outra vez a irem ver ao YouTube o programa que fizemos aqui com um sócio e adepto do Clube Futebol dos Bolonenses que se tem especializado em debater a questão da SAD avisar para muitas questões e avisar o que é que tem que mudar na lei já foi o contributo que nós deixamos neste programa há largas semanas ainda antes de sabermos isto tudo Ricardo Silva sim esse programa tem feito um contributo fabuloso pelo futebol português isso e é sopa de galinha morta agora ao bocado vi um comentário vi um comentário do Paulo Gama em que diz que em que diz que o Pedro Provence assinou a parceria aí está com os chineses para patrocinar a segunda linha incluindo clausas de inclusão dos jogadores chineses foi quando a Liga chamou o Ledman portanto pronto lá está isto é o que Benhamas é o vosso dinheiro não interessa de onde é que ele é e nós fazemos o que vocês querem e como disse ao bocado o o Ricardo e João Paulo a formação onde é que fica onde é que fica a formação do jogador português onde é que fica a formação do treinador português do dirigente português e dos árbitros portugueses quando hoje em dia os árbitros são bem pagos na primeira liga mas ainda podem ser mais bem pagos e porquê que não porquê não incutir os jovens árbitros que isto pode ser uma saída profissional e muito razoavelmente bem paga porquê que na primeira liga e na segunda liga e no campeonato de Portugal porquê que tem que ser sempre os mesmos porquê que não se promove a competitividade entre os árbitros porquê que não se promove a competência entre os árbitros há tanta coisa mal para 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 pôr direito no futebol português esse contrato com os chineses é de bradar aos céus e agora estamos todos a levar com isto a levar com estas jogadas todas dos bastidores em que alguém pelo que eu percebi ao bocado naquela conversa telefónica apostou o próprio presidente da SAD aposta em jogos para perder isto é inacreditável isto é um filme posso passar ao Ricardo agora eu acho que já foi tudo é sopa de galiza morta e do efeito lá não quer dizer nós estamos a esquecer a pilinha atenção sim a pilinha o Ricardo eu acho que o Ricardo peraí o João Paulo ao réper não é que o professor do programa sim mas eu acho que o professor do programa é um bom livro agora o Timbuktu é um bom livro mas o Ricardo devia contar a história da pilinha porque há muita gente que pode não ter ouvido e não lhe dá a falar sobre ela no próximo eu acho que o Ricardo no próximo programa devia contar a história da pilinha não vamos nem terminar este tema João Paulo calma aqui ainda temos muito para falar é só para dizer o Marco Costa está a dizer que esta senhora bloqueou os três elementos da força à vença no Instagram portanto além dele o Leitão e o Tiago Sampaio esteve aqui connosco para não termos voz mas que está enganado a não nos cala e eu acho precisamente que é importante isto os adeptos não se calarem e lutarem pelo seu clube por isso é que eu quis registrar isto aqui força João Paulo mas há aqui também uma situação que nós estamos a esquecer como é que estarão os jogadores que estiveram em campo pelo Desportivo das Aves a ouvir isto como é que eles se sentirão a ouvir uma história destas que perderam jogos e que foram para casa e que se calhar nem quiseram estar com a mulher nem com os filhos aborrecidos de perder e foram para o quarto e andaram uma semana inteira a levar na cabeça do treinador porque perderam porque se calhar alguém mandou o jogo como é que eles se sentirão neste momento todos nós sabemos que os jogadores de futebol têm emoções que é normal não é que gostam de ganhar todos sabem disso como é que eles se sentirão a ouvir isto como é que se sentirá o Inácio a ouvir uma coisa destas era importante ouvi-los como está aqui a gente a dizer que estranha o facto de ainda ninguém ter dito nada nem os envolvidos nem os quitados nada tanto quanto sei ninguém também já tentaram ser contactados e não quiseram responder quer dizer o recorde contactáveis agora é assim quem faz quem faz uma equipa quem faz uma equipa é o treinador o treinador é que pode poder fazer a equipe perder se for o caso ou então os jogadores ou então os jogadores pronto vai para a arbitragem não vou para a arbitragem a única forma de controlar o jogo é com os seus jogadores pronto então passa para o treinador mas vamos pôr a parte que o Inácio não sabe de nada o Inácio não conhece os seus jogadores se vir um jogador que dá um rendimento e naquele jogo porque está vendido está a dar outro ele próprio não o tira e não mete outro não acha isto estranho? isso é relativo também mas repara não é isso mas o que eu quero dizer é que isto não bate a vota com prodigótica isto está é muito esquisito Ricardo mas lá está como diz deixa-me só pegar nisto o doutor Nuno Rego já agora um abraço para ele que sabe do que fala até em questões judiciais também mas não está a falar de questões jurídicas ou judiciais até o Pedro Levy está aqui a dizer que isto em tribunal não vale nada e é verdade este áudio não vale nada em tribunal não quer dizer que não se fale nele e tem que se falar nele e nós estamos a dar o nosso contributo para esta reflexão e está a dizer aqui o doutor Nuno Rego inadmissível o áudio já está a circular há 24 horas e a liga nem um comunicado a informar o inquérito portanto concordo o áudio pode não valer nada o áudio pode não valer nada mas a polícia judiciária pode pegar esse áudio e daí criar uma uma busca não é? e procurar saber investigar não é? porque o Ricardo há bocado estava a falar por exemplo do dinheiro da China se calhar muita gente não sabe e o que estávamos a falar da Ledman Pro ainda hoje já há equipas do CNS e do campeonato distritais que têm no seu plantel três ou quatro chineses que são pagos e esse dinheiro serve para sustentar o resto do plantel não é? às vezes nós é que passa assim um bocado a parte das coisas mas isso acontece ainda hoje acontece muito em Portugal Maio quem querias dizer Ricardo Silva? eu não estava a ouvir agora aqui o João Paulo e eu ia falar acerca de o presidente da Liga nada ninguém ninguém se pronuncia ninguém diz nada está tudo bem está tudo normal tipo eu acho que ele só se pronuncia tipo calma agora que é oficial e há polícia agora tem que vou fazer uma conferência de imprensa e vão pronunciar isto é infelizmente é sinónimo daquilo que temos portanto ninguém assume responsabilidades ninguém quer fazer nada e toda a gente faz algo só depois de alguém dar um primeiro passo agora vamos fazer isto portanto não há liderança nenhuma não há parece-me que não há também vontade para provocar algo no futebol português e nitidamente não há liderança e não há coragem não há coragem senão o presidente da Liga corajosamente hoje poderia ter dito é óbvio que vamos para o terreno e vamos investigar isto porque isto é muito é muito feio isto é vergonhoso isto vai passar o mundo mais uma vez não pode ser isto não pode ser Ricardo olha uma coisa tu ouviste o presidente da Liga ouviste o presidente da Liga quando o senhor Paulo Pereira Cristóvão fez um depósito numa conta o que é que aconteceu e ele disse alguma coisa acho que não eu não me lembro de ouvir o falar porque o senhor Pedro Progresso acima de tudo é árbitro pois eu falo sem problemas nenhum ele é árbitro ele defende a classe dele o senhor Paulo Pereira Cristóvão depositou 2.500 euros na conta de um auxiliar e o que é que aconteceu ao Sporting na altura nada o Paulo Gonçalves o Paulo Gonçalves está até ao pescoço com processos das toupeiras e das andorinhas o que é que o jovem fica nada sabe o que é que nos últimos anos já dizia uma agneira sabe o que é que nos últimos anos se lixou no meio disto tudo foi mil lixões e o que é que o senhor e não só não mas o que é que o senhor Pedro Progresso disse saiu a sentença do jogo duplo e ele voltou a não abrir a boca o que é o que ele sabe fazer é silêncio é um gajo é um gajo fixe para estar calado é é o melhor gajo para ter um conserto dê-te Ricardo Pereira da Silva ou querias acrescentar alguma coisa não não eu concordo com o que eu estou a dizer e a realidade é esta apesar de divergirmos em alguma opinião mas a realidade é por ser esta não é quer dizer é por demais agora queria mandar um abraço grande às pessoas das Aves aos adeptos dos Aves ao Tiago que teve cá connosco que sei o que aquela gente vive e sofre o clube e está a ser apanhado aqui no meio de um de uns esquemas ou seja lá o que for o que quiserem chamar e os adeptos é que estão a sofrer com isto porque essa senhora tanto quanto a moça já foi embora os chineses vão embora não vai quer dizer os jogadores passam o treinador está fica os adeptos que estão lá é que sofrem com isto e mandar um grande abraço para a gente das Aves porque serão os que mais sofrem e os que mais vão sofrer com isto tudo sem dúvida que vão saber o que é isso vamos ver vamos só ler então aqui o comentário do Luís Cruz quanto ao Aves muita força aos adeptos para o que aí vem antigamente os clubes eram instituições de utilidade pública hoje em dia as chates são instituições de aproveitamento pessoal o mal do futebol é ter muitas pessoas a trabalhar para aproveitamento pessoal e é por isso que dificilmente mudará a regulamentação da chada e a maneira como se gera a entrada dos investidores é um comentário muito assertivo parabéns por isso Luís também e por isso também o Li antes de passarmos ao próximo tema deixem-me só responder ao Paulo Pité que diz que para quando é que se abre isto aos estritais e que é fã do programa mas que todos os dias são sempre os mesmos ora bem se está a falar desses três é só à segunda-feira portanto não sei quando é que os viu mais vezes e eu que sou amigo deles não os vejo todos os dias portanto tenho pena disso estamos nos vemos ao mesmo mês deixa-me só concluir depois aberto aos estritais também não sei se é este Facebook que está a falar porque em quatro semanas já passaram por aqui várias equipas estritais já o programa só com equipas estritais aqui neste programa já tivemos várias vezes representantes de clubes que estão nos estritais portanto não sei o que é que quer dizer mas tem sempre bom remédio Paulo pode fazer a sua quarentena e convidar quem entender e certamente fará melhor do que eu durante este período vamos avançar então vamos avançar então para o próximo tema que o que está também em voga no jornal Record chama-se Plano Marshall vai-se buscar uma situação estrangeirismo estrangeirismo fica bem fica bem não é bonito após a grande depressão não é? portanto Plano Marshall para revitalizar a economia internacional vocês todos eu dei-vos como trabalho de casa que fossem ler tudo o que lá estava porque tem coisas muito interessantes e que nós aqui já debatemos muitas vezes e que também refletimos aí está passa a publicidade ao recorde mas eles também merecem aliás todos os jornais sim 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 e que as pessoas aproveitem esta altura para ler os jornais porque está a passar uma grande dificuldade a comunicação social portuguesa e sem uma comunicação social forte há uma democracia forte e portanto temos que tratar das coisas como elas são e promover também quem nos informa neste período depois de ler as medidas que a Liga quer avançar João Paulo e nomeadamente mais uma vez entroncar na questão dos direitos televisivos a centralização Pedro Poença parece que quer reduzir no tempo a entrada em cena da centralização dos direitos que nós todos achamos que é absolutamente fundamental para a melhoria do futebol português e vai bater com os interesses dos grandes fala-se dos direitos televisivos vendidos já há 10 anos direitos que depois tem a ver com a publicidade do Sporting 12 anos e meio portanto parece-se possível este plano Marshall é assim que é chamado para quem não leu pode ler no Record 2 e que tenha a ver com uma reestruturação até com uma malha mais apertada coisa está muito em voga dizer isto na divisão dos clubes etc Oh Renan eu vou utilizar aqui uma expressão da gíria portuguesa isto é conversa para o boi dormir vai bater sempre nos mesmos três e ele queria quem não é ele vem com este discurso bonito centralizar os direitos de televisivos e tal mas o Porto e o Fica e o Sporting tem os contratos durante os mais 10 anos há sempre um mas ele quando estiver no sítio e deixar de haver mais e tem que ser aí eu até vou-lhe dar um bocado mas isto aqui o que ele está a querer fazer é enganar todos nós ele pode dizer o que ele quiser porque os grandes têm os contratos eles feitos recebem os milhões que recebem e ele está se pouco morrifando para o resto os outros com uma pescadinha de eles e ele vai dando esta de bom samaritano e está a dizer que diz aqui na primeira página liga prepara a sua pós-crise clubes terão injeção de capital mas que injeção de capital é que ele fala nenhuma e ele diz alguma coisa de injeção de capital é por mim é conversa para o Rui dormir isto e há a questão das penas pesadas saneamente à vista bom eu estive a ler isto tudo com atenção mas você que são os comentadores Ricardo Silva já que colocaste o dedo no ar a força aqui o nosso presidente da liga perdeu uma boa oportunidade para ficar na história do futebol português e chamava-lhe plano proença e provavelmente até se apanhava mais nisto portanto porque é que se está a falar mais nisto porquê porque toda a gente sabe que não há guito vamos falar português não há guito não vai haver guito não vai haver dinheiro e as equipas vão ter que protolar as pessoas vão ter que exigir certo e está-se a falar mais um bocadito nisto eu a semana passada já dei um exemplo porque este programa serve para nós darmos hipóteses do que se pode fazer ideias não é e aquele exemplo das três grandes pedras que tem que entrar primeiro no copo e depois entrar as areias é que os contratos dos três beneficiários vão ter que entrar na equação não há hipótese nenhuma o dinheiro tem que aparecer portanto isto vai ter que ser renegociado vão ter que se rasgar contratos vão ter que se fazer novos contratos porque não vamos continuar a ter um fosso enorme de três clubes para o resto tem que haver acesso a dinheiro e tem que haver acesso a promoção ao bocado falou-se aqui no Jornal Record e que todos devem sim senhora já volto estás cá estás cá estou aqui estou no ar estou de telemóvel peço desculpa tem que se promover isto tudo mas os jornais também têm que fazer uma coisa que agora estão a fazer as televisões ou o Canal 11 que é criar e ter conteúdo para toda a gente não é utilizarem 90% das páginas dos jornais para falarem de três clubes e duas ou três modalidades se os jornais querem sobreviver também vão ter que se adaptar e vão ter que criar novos conteúdos tal como tu Remulo fizeste com este enormíssimo programa que conduzes todos os dias portanto pelos vistos não que todos os dias são sempre vocês três mas há uma explicação se calhar o senhor vai vir ao Youtube está sempre a fazer o mesmo programa é normal eu gosto que os vejam todos os dias eu por acaso também gosto de vos ver só um minuto só um minuto vou desaparecer desaparece desaparece a gente usa que é como as nuvens quando desaparece o dia fica bonito ora bem Ricardo Monteiro da Silva a tua opinião sobre este plano Marshall da Liga de Clubes que o Record hoje nos dá a conhecer oh Remulo para mim é mais uma fantuxada que querem fazer no futebol português porque eu tive o cuidado de ler porque tu mandaste os trabalhos de casa então bom aluno tive a ler e acho engraçado que ele diz que isto só é possível com a ajuda do governo e depois diz que mesmo que o governo não vá portanto que eles vão avançar portanto ele já não sabe o que é que vai fazer ele achou por bem sair da sombra e vir a dizer alguma coisa porque ele diz neste momento isto só é viável com a ajuda do governo o governo tem que ajudar o nosso futebol também para nós não perdermos competitividade nem ficarmos para a calda da Europa e depois a seguir vem dizer não, não isto afinal se o governo não ajudar nós vamos ter que fazer na mesma mas ele vai fazer como? como é que ele vai buscar dinheiro para conseguir fazer isto e eu li na mesma hoje no Record estava a ler e estava a ver a diferença entre o primeiro classificado não, o clube que mais recebeu a Inglaterra a época passada parece que foi o Liverpool com 175 milhões a equipa que cresceu recebeu 111 milhões em Portugal somos capazes de ter uma equipe com 110 milhões a equipe de um dos três é o Caletos e o que deixa tem um milhão ou dois milhões portanto eu não me acredito que em Portugal não é que se chega a esses 175 milhões porque são bilhões a distribuir por todas as equipas mas conseguíamos ter alguma justiça neste campo ó Ricardo mas também leste que na Big Five todos os direitos são centralizados por isso é que Portugal parece o tal balhote que vai encontrar a maior autoestrada e que pensa que ele é também claro mas esse senhor esse mesmo senhor que dá a entrevista já disse que só em 2026 é que ia ser possível não, não é das 2026 não é das 2026 foi o que ele disse não, não, não eu estou aqui a ler não, ele é o que ele diz agora desculpa isso é o que ele diz agora ele a última vez falou sobre a distribuição dos direitos ele disse que só em 2026 foi ou não foi? foi não, não, não em 2026 é que era possível e agora já tem que ser já não, não é possível não é possível mas ele agora já vem dizer mas agora já vem dizer como é que é que é que é que é assim eu estou com o jornal à minha frente o Benfica termina o contrato em 2026 o futebol com o Porto e o Sporting em 2029 por causa da competência ele nunca consegue fazer em 2026 mas ele disse e não vai a ruim mas deixa-me só o Porto e o Sporting já anteciparam receitas garantidamente que ele disse não os vai perder anos nenhum não é? vai até 2029 portanto ele até 2029 ele até 2029 pode correr e pode saltar mas ele não gosta nem de correr nem de saltar porque não vai fazer nada eu vou ter que começar a fazer como a falecida Pôncio Monteiro e trazer aqui os meus catrapassos porque eu tinha na minha agenda não, não na minha agenda eu tinha lá precisamente quando esse senhor disse que era em 2026 posso falar de seu nome? tudo bem mas ele tinha dado como meta 2026 foi o que ele disse isto tem que se resolver se eu fosse ter razão 2026 ou seja chutou o problema para a frente empurrou com a barriga deixou-o andar agora já vem dizer que não o que vai chegar a senhor não sabe o que está a dizer ele procura protagonismo como ao bocado tu disse isto ele é um ex-árbitro ou é um árbitro reformado está a procurar o protagonismo e agora achou o problema para sempre fazer umas coisas bonitas até e lá estava nem sabia o que era o plano Marshall foi algum assunto fala nisto que isto é merdejo vamos falar no plano Marshall e o gajo é quer dizer não vamos me ligar esse senhor como eu já disse mais de uma vez que vai à vidinha dele que se demita porque ele não tem desculpa lá eu queria utilizar uma expressão mas não tenho o dom o dom do Ricardo do Batão mas ele falta umas coisas que se diz que os homens precisam ter para tomar uma atitude ao homem Big Balls pronto é já que estamos no plano Marshall pode ser Big Balls Big Balls até que pode para muita gente vai ouvir Big Ben e pensa que estás a falar de Londres fica bonito deixem-me só dizer aqui a Tequeno Shank que pode ser a primeira vez e agradecer a todos que entram que o nosso programa mais uma vez vou dizer nós não somos contra nenhuma SAD nem contra o investimento das SAD somos contra as muitas ou os muitos exemplos em que mau investimento vai acabar por gerar casos como Beira Mar Atlético de Portugal Farense há uns anos atrás Desportivo das Abes agora e é verdade que há aqui exemplos bons Jorge Souza obrigado pelo exemplo de clubes com bons investimentos estrangeiros Tondela Feirense Portimonense mas eu quero dizer que quando o Aves estava bem e a ganhar o investimento estrangeiro também era bom agora que está a acontecer essas coisas todas revela-se que se calhar é assim tão bom portanto temos que manter acima de tudo a um escrutínio elevado e perceber uma coisa a lei que nesta altura serve para capiar achados está desatualizada não serve promove este tipo de problemas e a nossa luta tem sido por deixar contributos no sentido de e adequar a lei à realidade dos investimentos como aparecendo atualmente isso é que eu acho que é fundamental deixar claro ora muito bem por causa desta questão dos bolos do do da Moura de Castelo também deixa aqui uma participação e o Hugo Andrade foi por outro lado falta-lhe perfil muito bem ora não sei se Ricardo Silva já que tu foste à tua pausa técnica se queres tentar alguma coisa para terminarmos aqui esta esta conversa sobre o plano Marshall no futebol português olha está a saber mesmo bem ele queria dizer mas eu não te ouvo Ricardo ninguém te ouve está bem estás bem nascido vai embora tchau diz ele já volto já volto vamos então nós enquanto ele já volta a avançar para mais um tema que já passou uma hora de programa que era normalmente a duração mas nós vamos sempre para além que gostamos dos descontos e do prolongamento e às vezes e às vezes os penaltos é mais é mais no nosso grupo eu vos vejo todos os dias já agora um abraço para quem nos chega o Mr. Filipe Bobeia que ainda há pouco participou e ele foi um jogador do Esportivo das Aves e que obviamente está também triste com esta situação Ricardo Monteiro da Silva começa agora por ti lemos todos penso eu com grande agrado o que escreveu o Carlos Carvalhal no Jornal da Bola um artigo que diz tragam os adeptos de volta aos estádios por favor e portanto o que explica com grande qualidade e um abraço para o Mr. Carlos Carvalhal a importância dos adeptos de futebol numa altura em que se tem falado tanto do tema e nós quisermos puxar isso para o programa para falar sobre este assunto Ricardo começa por ti aquilo que já falámos o ministro disse aquilo que nós estávamos a fazer porque o futebol sem adeptos não deixa de ser um jogo quer dizer são 22 pessoas a coletar uma bola falou de uma forma apaixonada e eu gostei muito da maneira que eu ouvi falar ouvi também entretanto lembrei-me do Ricardo é pena não estar aí porque ele dizia que era a minha rua contra a tua o meu bairro contra o teu que era a minha cidade contra a tua fala muito apela muito ao bairrismo ao sentimento do que é meu do que é nosso o nosso clube da nossa zona da nossa região ouvi com muito agrado e acho que o caminho passa por aí como nós já o dissemos muitas vezes ele parece que nos ouviu e veio e veio portanto de dar-nos razão e e no fundo não é aquilo que tens falado é o futebol é o futebol para o povo deixamos só Ricardo Monteiro da Silva e Ricardo Silva e João Paulo ler uma das passagens e convido toda a gente a ir procurar este artigo que se chama por favor tragam os adeptos de volta aos estádios artigo de Carlos Carvalhal façam o favor estou a citar de fazer a vossa parte tragam os adeptos para os estádios não digam que não são os adeptos que pagam aos jogadores porque isso é não perceber nada deste jogo hoje fico triste quando oiço pessoas com grande responsabilidade que adeptos nos estádios são uma chatice porque a liga exige um sem número de requisitos e não vale a pena o investimento fico triste quando neste século vejo lugares pagos nos estádios à chuva fico triste por não haver um propósito nacional de encher os estádios muito público fico triste por ver e ouvir alguns que nunca deram pontapé numa bola tratarem tão mal o futebol nas televisões e rádios e contribuírem para as pessoas ficarem cada vez mais longe deste jogo que é lindo se um dia não existir o dinheiro das televisões em Portugal vai ser uma corrida aos adeptos por favor tragam os adeptos de volta aos estádios Ricardo Silva já está a ouvir portanto o que é que te aparas dizer sobre este artigo do Carlos Carvanel um artigo um artigo incrível além de que é de um homem que do futebol ele fala do futebol como qualquer pessoa que gosta de futebol fala não entende e ele teve a felicidade de treinar em Inglaterra e apromou digamos essa faceta ninguém entende o futebol como é que se joga futebol sem adeptos costuma-se dizer que o futebol sem adeptos é apenas um jogo claro que é apenas um jogo o futebol sem adeptos jogo eu com os meus amigos eu jogo ali com o Ricardo que ele não joga nada e jogámos os dois à terça-feira ou à quarta isso é um jogo de futebol agora como é que é possível como é que é possível termos uma liga que pensa o futebol sem adeptos é inacreditável há algo também nas palavras do Carvalhal em que ele diz que quando chega ao clube que se adapta a esse clube que tenta conhecer e beber do máximo desse clube e dos seus adeptos para pronto se integrar digamos na família porque o clube de futebol é uma família é mesmo assim e ele faz isso e fala sobre esse aspecto e isso é fundamental porque isso é perceber o que é que move aquela gente seja ele qual o clube for portanto o Carlos Carvalhal porque não também fazer parte disso e ele já o está a fazer porque está a ter algo não é a primeira vez que ele o faz é ter coragem de falar contra a corrente é ter coragem de utilizar um discurso que não são as palavras do costume da ocasião jogamos bem perdemos mas vamos trabalhar que é para ganhar levantar a cabeça levantar a cabeça e continuar o nosso caminho precisamos precisamos de mais Carlos Carvalhais aqui no futebol precisamos de gente que pense o futebol para o adepto a mudança do futebol começa na sua base é o adepto se o futebol não for para o adepto é para estes gays todos que andam a roubar este país através do dinheiro que sabe-se lá de onde e que mal pousa aqui ele pousa e vai logo outra vez entra sujo sai limpinho e depois temos os casos que estivemos a falar ainda agora do despartilho das aves e por aí fora o Carvalhal deve pode e tem todas as condições para isso para continuar o incrível trabalho que está a fazer não só como treinador tem uma equipa muito competitiva que é o Rio Afe mas também esta pressão social que ele está a promover nós adeptos nós treinadores nós jogadores nós presidentes nós temos que fazer a pressão social que é para que as pessoas comecem também elas a exigir e assim o nosso presidente da liga começa a falar mais vezes em portanto pôr os contratos iguais para todos João Paulo neste artigo do Carlos Carvalhal ele fala que era treinador do desportivo das aves da primeira divisão foi ver um jogo ao estádio do mar numa quinta-feira ao fim da tarde que ficou de tal forma deslumbrado com os adeptos que resolveu aceitar na hora o convite para treinar o Leixões na terceira divisão isto porque precisamente por onde vai gosta de estar num clube ligado à comunidade só mais uma coisa o Carlos Carvalhal teve esta época aqui veio jogar ao desportivo das aves e teve uma bela surpresa dos adeptos do clube que ele treinou em Inglaterra porque eles vieram ver o desportivo das aves por causa do Carvalhal isso é sintomático da postura que ele teve enquanto treinou esse clube inglês isso é importante já está pronto já não falo para mim falar do Carlos Carvalhal é falar de um amigo eu lidei com ele os dois anos que as duas épocas ele teve no Leixões tivemos momentos inesquecíveis históricos que eu arrepimo de falar eu fui à taça UEFA com o Carlos Carvalhal à frente ele fez a primeira terceira divisão fomos ao final da taça onde o Sporting queria metade do Jamor e nós dissemos que não que nós íamos lá a nossa metade e levamos 15 mil pessoas na altura ao Jamor portanto o Carlos Carvalhal é alguém que conhece o futebol no seu mais puro estado bruto e eu estive numa gala dos bebês do Marcio Potters que é uma claque da formação de Leixões é muito conhecida e era até um bom motivo para até os falas com eles que é engraçado e foi lá a doutora Sónia Carneiro a diretora executiva da Liga e apresentou uns slides umas imagens que é uma apresentação que a Liga faz nos clubes nas escolas e a Liga não dá grande defensa aos adeptos a Liga diz que é uma máquina que tem que existir para os clubes terem dinheiro portanto a Liga não promove o adepto promove sim a máquina e o Carlos Carvalhal se bem o conheço ele não não é pessoa que se esconda atrás e garantidamente que já viu essas apresentações não viu já sabe delas e fala e bem o futebol sem adeptos não é futebol pergunte-lhe a qualquer jogador se gostam de jogar sem adeptos mas a nossa Liga mais uma vez vamos bater sempre no mesmo sítio a nossa Liga promove é que o futebol seja vendido para as televisões não é com os adeptos a Liga se vocês tiverem a oportunidade de ver uma apresentação dessas que eles fazem essa apresentação em vários eventos e eles promovem que é a máquina que a Liga tem uma máquina que é essa máquina que ajuda os clubes a pagarem os ordenados aos jogadores a Liga diz isso não sou eu e eu ouvi isto e mais cerca de 200 pessoas estavam nessa nessa mesma gala agora quando nós não promovemos os nossos adeptos a própria Liga é a primeira a não promover o adepto a Federação não promove o adepto os clubes depois também ficam um bocado reféns de tudo e tudo o que acontece no futebol leva os adeptos mais a desinteressarem-se e a deixarem de ir e depois meus amigos há uma coisa que nós temos que entender os horários de jogos não ajudam a ir aos adeptos ao futebol a podridão que existe no futebol não ajuda a ir aos adeptos ao futebol a nossa Federação tem que criar um futebol limpo o Jorge Ferreira tem a coragem de pôr os pontos nos is mas não gostam disso e ninguém faz nada eles gostam deste futebol sujo eles gostam deste navoeiro à volta do futebol quer da nível das chaves da arbitragem de tudo e mais alguma coisa enquanto o futebol não ficar limpo que é isso que é necessário nós estamos aqui um escote a falar de futebol aqui ninguém tem interesse em nada temos interesse em que o futebol seja uma coisa clara algo que nos dá prazer ver e enquanto os adeptos não sentirem esse prazer de voltar aos estádios acho que é muito difícil voltar aos estádios como tínhamos antes eu arrependimento ao falar disto eu era criança ia com o meu pai ao futebol o estado estava cheio e eu via famílias e agora não vejo isso porque por vários motivos é as cargas policiais é toda esta falta de verdade que existe no futebol em Portugal esta falta de verdade leva-nos a não ir ao estádio a não acreditar hoje em dia há um campeão e as pessoas não acreditam no campeão porque ou foi o árbitro ou foi aquela equipa que vendeu os jogadores a vender dois jogos opá deixem-se de merdas eu vou falar português limpem tenham a coragem que eu não tenho problemas nenhuros tenham a coragem de limpar a porcaria que anda no futebol começa nos dirigentes da nossa liga nos dirigentes da nossa federação da arbitragem várias pessoas assadas de clubes limpem esta gente do futebol deixem o futebol para quem gosta dele e quem gosta dele são os odecos não é mais ninguém não há nenhum clube que tenha surgido sem ter dez sócios nenhum eu acho que depois deste remato ao ângulo mais vale o seu apresentar se a pôr por esta semana ficamos por aqui é como nos treinos quando se marca um grande golo e o seu diz vai tudo fechamos e beleza acabou o treino vamos embora é melhor não dizer mais nada meus amigos foi um enorme prazer mais uma vez espero que também este modo deixe-me só não 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 só mesmo para terminar e para dizer despedidas mas eu que não gosto de ficar atrás dos outros queria mandar um grande abraço ao José Freitas um abraço para o José Freitas está bem da nossa parte todos nós um abraço para o José Freitas e para todos os Freitas já agora um abraço um grande abraço e refletam em tudo que foi aqui dito hoje em prol do futebol nomeadamente nesta parte final do João Paulo que espero que muita gente ouça e repelita que da nossa parte é mesmo isto um aplauso para a semana eu sei que há quem os queira ver todos os dias mas segunda-feira às seis da tarde um abraço um abraço um abraço um abraço